Graças e paz, meus irmãos, que nesse dia o Senhor possa nos abençoar e aplicar a sua palavra em nossos corações. Nós vamos meditar hoje, irmãos, no texto de Égias, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pela broca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o reino e também divulgasse por escrito o qual dizia Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir o templo para ele em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós, que for do seu povo, que Deus esteja com ele, subiu para Jerusalém de Judá, reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém, e que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar que esteja vivendo, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, ouro, bens animais, além de ofertas voluntárias para o templo do Deus de Jerusalém. Irmãos, Eddas registra esse fato, que está lá no finalzinho também de Segunda Crônicas, o fato de que Deus usou um rei ímpio para trazer o seu povo de volta. Deus usou um homem que não era seu servo, mas ele chamou de meu servo, Ciro. Deus usou alguém que não fazia parte dos seus filhos, para que abençoasse os seus filhos. E a meditação, irmãos, que eu quero trazer para hoje, é que Deus, irmãos, Ele usa até pessoas ímpias, até pessoas que não o amam, até pessoas que não o temem, para abençoar aqueles que o amam. Deus usa pessoas que não se importam com Ele, para abençoar aquelas pessoas que buscam Deus de verdade. Deus usa, irmãos, pessoas que profanam o nome de Deus, para abençoar pessoas que servem a Deus. E essa aparente contradição mostra que Deus é soberano, irmãos, que Ele governa a história e que Ele ama a sua igreja. Eu queria que você trouxesse, irmãos, a sua memória, as bênçãos que Deus te concedeu, pela mão de ímpios. Deus, Ele dá graça, irmãos, para nós, através de pessoas que não se importam com Ele. Deus é bom, meus irmãos, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para terminar, irmãos, eu queria contar uma história para vocês que me contaram quando eu era criança. Parece até um pouco pentecostal, mas eu não me importo. O conteúdo da história é muito interessante. A história diz o seguinte, que havia uma senhora muito idosa, que era crente, fiel ao Senhor, e estava passando por uma necessidade muito grande. Ela estava sem comida, ela estava sem recurso para pagar as suas contas. E um servo do diabo, que morava perto de sua casa, descobriu isso. E disse ao seu mordomo, olha, pega essa cesta básica, leva para ela, entrega. E quando ela perguntar quem foi que enviou, você diz o seguinte, foi o diabo que enviou para você. E esse servo, do servo do diabo, preparou a cesta básica, arrumou e levou até essa irmã humilde. E chegando lá, entregou, ela pegou a cesta básica, agradeceu e fechou a porta. O servo, do servo do diabo, ficou lá sem entender e bateu na porta e perguntou, mas moça, você não vai nem perguntar quem foi que enviou. Ela pegou e respondeu, meu filho, não importa quem enviou, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Martinho Lutero, irmãos, dizia que o diabo era o diabo de Deus. O diabo está nas mãos de Deus. O diabo só age de acordo com o que Deus ordena. Jó só foi flagelado pelo diabo até onde Deus permitiu, porque Deus é soberano. Meus irmãos, que a soberania de Deus acalhe de nossos corações e que a bondade dele, irmãos, nos anime esse dia. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações e que você seja edificado. Em nome de Jesus Cristo, amém.